Oi gente, tá começando mais um Cinecomenta e hoje eu vou falar sobre um filme que me deixou bem chocada e pensativa. Eu tô falando do filme da Netflix, Garotos de Bem. Eu diria que esse vídeo é uma análise e uma reflexão e eu acredito que é isso que o filme quer tentar passar. O filme é para maiores de 18 anos, ele não é muito grande, ele tem uma hora e meia de duração e o interessante desse filme é que ele consegue passar por várias camadas e temas em pouco tempo de filme. Quando a gente lê a sinopse do filme, a gente acha que o filme vai ser voltado a esses três garotos que praticaram esse crime. Porém, ele vai muito além. Ele explora a sexualidade, as questões de gênero, estupro, abuso, violência doméstica, religião, bullying, assédio, suicídio, problemas mentais, enfim. Ele aborda muita coisa importante. E esses temas, essas subcamadas, elas giram em vários personagens e não somente nos três que seriam os principais. E a gente começa a perceber que essa história real, esse crime real que aconteceu na Itália de 1975, é muito atual. E isso choca. Eu costumo dizer que esses filmes reais, principalmente esses filmes sobre crimes reais, me chocam, me perturbam muito mais do que qualquer filme de terror. Se você me perguntar se eu fiquei com aqueles últimos 20 minutos tensos e chocantes na minha cabeça ou qualquer cena sangrenta, horripilante de terror, com certeza eu vou te dizer que foi essa cena, enfim, esse filme Garotos de Bem. E por quê? Porque isso acontece na nossa realidade. Isso está presente na vida de alguém a cada minuto. E isso choca. Isso dá raiva, enfim, um turbilhão de sentimentos. E que bom que choca, porque é isso que filmes como esse precisam causar. Para que talvez haja alguma mudança, seja em alguém ou até, quem dera, em alguma lei. Esse com certeza não é um tipo de filme que vai te deixar mais leve. Mas é um filme que vai te fazer refletir muito. Vai fazer com que você fique com muita raiva. Vai fazer com que você pense. Vai fazer com que você pense sobre o quão importante é a nossa educação. O quão não devemos deixar de lado a nossa saúde mental. O quão ela deve ser tratada se necessário. E que isso não é bobeira. Agora falando sobre os três monstros, né? Porque pra mim isso aí não é nem ser humano. Com certeza, assim como eu, tiveram outras pessoas que foram pesquisar sobre quem são eles, né? Quem são essas pessoas, esse tipo de gente que pode fazer aquilo. E uma coisa que me chamou muita atenção é o quão os atores são parecidos com os criminosos. Eu vou deixar aqui as fotos deles, um do lado do outro, pra vocês verem o quão eles são semelhantes, gente. E por sinal, eu não posso deixar de falar sobre o elenco e principalmente eles três. O elenco é formado, na maioria, por jovens, né? E que dão um show de interpretação. Eu não vou dar detalhes aqui sobre qual foi o crime e como ele aconteceu. Pra não dar spoiler caso você que esteja assistindo o meu vídeo não tenha visto ainda o filme. Mas sabendo do resultado final do que aquelas três pragas fizeram, a gente reflete o quão a nossa justiça ainda é falha. E outro ponto interessante é que nós, jovens, achamos que nós somos muito evoluídos em relação à época dos nossos pais. E sim, óbvio, tem muita coisa que evoluiu. Mas em relação à justiça, quando a gente se depara com algo assim e se depara com coisas que acontecem, que são muito semelhantes ao que aconteceu, a gente vê que não é bem assim. E novamente, isso choca, isso te entristece, isso gera uma fúria, gera um ódio. Enfim, um misto de sensações. Bom, esse filme não é fácil de assistir, tá? Pelo menos pra mim não foi. Eu chorei, eu ri, eu fiquei com raiva, eu fiquei com ódio. Tive momentos de compaixão. Então, esse filme me trouxe muitos sentimentos e eu acho isso muito legal, muito interessante. Então, pra quem quer dar uma chance pro filme, vai, gente. Vai que vale a pena. Vale a pena principalmente por toda reflexão que você vai ter depois de você assistir. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau.